Fala pessoal, aqui é o Gustavo Soares, eu estou aqui no IED, em São Paulo, para falar com o Christian Cruz, que é o curador do The Type Experience. Convidado para ser curador, não só pela experiência que tem, pelo conhecimento em Type, mas porque ele talvez seja um dos nossos convidados que atua em mais áreas do design que a gente está cobrindo. Ele tem uma experiência muito sólida em editorial, são mais de 10 anos de editorial na frente da Placar, da Info, da GQ, trabalhou também em jornal, trabalhou em digital. Tem uma experiência muito interessante com o desenvolvimento de fontes, ele tem 5 fontes desenvolvidas, tem o desenvolvimento da fonte do UOL, junto com a Marina Shakur. E é isso, está aqui para a gente bater um papo, conhecer mais, ele vai, na verdade, dar uma ideia bem panorâmica para a gente sobre a questão de uso de fonte nessas áreas do design. Então, Christian, muito obrigado por aceitar esse convite. Sua carreira é muito grande, tem muita coisa e eu acho que seria muito legal a gente voltar para esse começo, como o editorial, a tipografia no editorial é muito forte. A gente voltar lá no seu comecinho na Editora Abril. Legal, Marcelo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de fazer parte desse evento, eu acho muito importante para o nosso cenário tipográfico. E, realmente, já há mais de 16 anos agora de carreira profissional, comecei lá na Editora Abril, longínquo, já do ano 2000. E, até o começo, eu não pretendia trabalhar com design editorial e, depois de um mês na editora, eu comecei a olhar e falei, ó, editorial é legal. Eu acho que eu tenho um jeito para essa coisa. E foi, fiquei, daí, dois meses cobrindo férias, é uma super interessante. De lá, já emendei uma, trabalhar na Revista Quatro Rodas e, aí, quando eu vi, eu estava lá por 10 anos. Caralho! Já não tinha, não tinha esse plano, né, de trabalhar com editorial, mas foi uma área que me fascinei muito, principalmente porque é uma área que demanda muito da tipografia. Quando foi, assim, um momento que você teve clareza, que você falou, cara, tipografia, type, usar a fonte é realmente muito, muito importante, tem um impacto muito grande na qualidade final? É, eu comecei a ter uma atenção especial para a tipografia na faculdade mesmo. Meu TCC foi, eu desenvolvei uma tipografia. Foi em 99, eu desenhei uma fonte para a tela. O meu objetivo era a leitura em tela. Como você vê, é hoje... Em 99! Em 99! Caralho! É claro que é completamente diferente do que é hoje, mas eu já tinha essa preocupação. A gente começou a ler conteúdo na internet, naquela época, até então não se lia conteúdo online. E eu tinha essa preocupação justamente, como a tipografia, como que ela desempenha uma função nesse papel, né, da questão do uso para a mídia digital. E aí, quando eu entrei na Editora Abril, a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta de todos os diretores de arte. Naquela época, a editora era muito grande, tinha mais de 50 revistas. Então, são praticamente 50 diretores de arte. E eu comecei a encher o saco para todos eles. Falei assim, olha, eu gosto muito de tipografia. Naquela época, eu já tinha desenvolvido três fontes. É claro, um nível quase amador, né, para se dizer. Mas eu falava com os diretores, olha, eu gosto muito de desenhar fontes. Se tiver chance um dia, eu quero desenhar uma para vocês. E é claro, no Editorial, eu fui aprendendo a utilizar ao mesmo tempo, utilizar melhor as tipografias. E aí, realmente, você tem uma... No Editorial, tem uma profundidade de hierarquia de conteúdo. Você depende de um bom uso tipográfico. Não tem como escapar. Então, foi meio uma coisa que foi natural. Eu já tinha essa vontade, né, de estudar tipografia e estava no lugar certo. Era um produto que realmente demandava, né, um bom uso tipográfico. Então, acho que foi um casamento, né, que eu acho que acabou, foi uma coisa meio natural. E aí, foi uma coisa que, realmente, desde então, a minha carreira mudou a partir disso, né. Quer dizer, logo no começo, ela já mudou, né. Eu já comecei a ver que, realmente, se eu dominasse o uso da tipografia, eu teria um diferencial. Quando você teve uma sensação de falar, cara, agora eu entendi como é que é fazer revista. Principalmente, essa questão de entender o projeto editorial, entender o conteúdo editorial, todas as necessidades dele para cada um dos públicos-alvo, das categorias. E falar, cara, eu sei fazer isso. Acho que foi cedo demais, eu diria. Foi logo no meu terceiro ano trabalhando na editora. Que eu vinha de quatro rodas. Um ano depois de trabalhar em quatro rodas, eu fui para a revista Placar. Comecei como designer júnior. A Placar era a minha revista que era leitor desde a infância. Então, um dia também eu cheguei lá e falei, olha, quer trabalhar aqui um dia. E um ano depois eu tive a chance de ir para lá. E foi uma coisa muito curiosa. Que naquela época, na editora Abril, tinha muito hábito de usar o Adobe Fontfolio para tudo. E para quem não conhece, era uma coleção que tinha de fontes da Adobe. Que tinha lá mais de mil opções de fontes diferentes. Só que, é claro, fontes muito clássicas. Que, claro, serviam para um propósito geral. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo que cada publicação tinha uma voz que determinava uma linguagem gráfica diferente. E rapidamente eu percebi que as tipografias do Adobe Fontfolio não entregavam isso. Então, era meio que... E o pessoal estava condicionado a utilizar as que estavam lá. Que, é claro, é um produto caríssimo. Quando a gente queria escolher uma fonte diferente, já vinha alguém da tecnologia, alguém do RH. Alguém de qualquer área, do financeiro principalmente. E falava, olha, a gente já pagou esse pacote, então, por que você quer outras? Porque tem mil opções. Por que você quer mais? Então, era uma coisa que, realmente, assim, no começo foi bem difícil de ver que essa era a realidade de todos os diretores de arte. Principalmente, quem não tinha uma atenção, um cuidado muito especial com tipografia. Que não sabia vender a importância de ter uma fonte específica. Então, foi em 2002, quando eu fui para a placar. 2001, desculpa. Eu fui para a placar. E eu fiquei um ano trabalhando. Na época, a revista era semanal. Então, isso é legal também. Eu peguei períodos diferentes da revista. Sim. Foi um ano de revista semanal. Aquela coisa, tipo, tem que pensar muito rápido. E aí, um ano depois, a revista voltou a ser mensal. E acabou acontecendo, na verdade, foi uma mensal barra especial. Porque a editora decidiu que a revista seria descontinuada, a edição periódica. Só que era ano de Copa do Mundo. E que, como todo mundo sabe, hoje o Brasil ganhou a Copa do Mundo, inclusive. Então, foi um tiro na água ter fechado a revista meses antes da Copa. E eu acabei permanecendo, porque a equipe tinha 20 pessoas e reduziu para 3. E ficou o diretor de redação, um jornalista, que era o Arnaldo Ribeiro, que hoje está na ESPN, e eu. Eu era o único designer que sobreviveu, basicamente porque eu era o designer mais júnior e era o salário mais barato. Então, era para manter uma estrutura enxuta, era a opção mais viável. Só que acabou acontecendo foi que, nesse período, a revista, justamente lá, a Copa do Mundo no Brasil ganhou. Aí começou o futebol estar em voga de novo. E chegou, afinal, uma situação que, ao final do ano, o que era para ter sido 3 especiais, que era o programado, que eles me venderam, a gente fez 48. Então, se for contar, é mais do que um curso por semana. Então, eu posso dizer que o meu amadurecimento profissional veio daí. Foi na marra. Com isso, também, foi legal que eu tive que trabalhar com muitos designers diferentes. Cada hora eu tinha que contratar um designer para fazer um desses produtos. Então, foi essa experiência do designer júnior virar um gestor de uma mega equipe. Aí chegou no final do ano. Quando eu percebi que eu tive a ciência, que a gente fez 48 edições, eu falei, não sei nem como. Hoje, se você me perguntar, eu não sei nem como a gente conseguiu fazer tudo aquilo. Você sai da placar, depois dessa maratona de especiais e tudo mais, e vai assumir o projeto da Info. Mas você entra lá e o que você faz é não mudar justamente a fonte. Por que dessa decisão? Foi até curioso, porque o que as pessoas esperam de mim, geralmente, começar qualquer projeto. Ah, vou bagunçar tudo. Vou começar com uma fonte nova, que nem técnico de futebol, que traz toda a comissão técnica, muda tudo. O que eu fiz foi, eu entrei lá com o propósito, a primeira questão que me colocaram era mudar o projeto gráfico. E a primeira coisa que eu fiz foi analisar a publicação. Eu comecei a olhar o que eles tinham feito. Foi interessante já que eles utilizavam a tipografia amplitude, inclusive como fonte de texto. Eu acho que pelo menos é a primeira revista que eu tenho ciência no Brasil de utilizar, no texto inteiro da publicação, utilizar a fonte sem serifa. Então, foi uma coisa que pra mim me marcou. E era uma questão, isso era no 2005, a gente fala numa revista que é pra um público de tecnologia, então fazia todo sentido. Esse projeto já era de 2003, então eles já estavam implantados desde 2003. A minha análise foi, olha, eu vi que a tipografia funcionava bem. Então, na hora da reformação do projeto, eu não tive dúvida, eu falei, eu vou manter. Mudo todo o resto, mas a tipografia eu mantém. O que eu fiz só foi adicionar novos pesos, né, que não eram utilizados. Mas eu tive tranquilidade, né, pra mim também foi uma maturidade profissional, né. De perceber o quanto que não necessariamente é uma nova tipografia que vai resolver o problema. Às vezes a mesma antiga, se eu utilizar de outro jeito, pode ser que me resolva, né. Então, acho que tudo depende do briefing, né. Depende do que você precisa. Aí você fica lá, tem um, né, já vai, deve dar, o que, 10 anos, 11 anos de abril, uma certa estafa e aí você fala, cara, eu preciso de um... É, eu acabei falando assim, eu preciso de um tempo pra mim, porque foi uma coisa muito curiosa, que como tinha esse fascínio por tipografia e desenhar fontes, desde a época da faculdade, Eu tive a chance, quando eu tava na abril, de desenhar algumas fontes por encomenda. Uma foi pra revista a quatro rodas e depois foi pra revista VIP, mas tudo fonte de título, né. E quando chegou um momento que eu quase que entrei em crise, se... Eu não sabia mais se eu queria trabalhar como diretor de arte ou desenhando fontes. Que, realmente, fazer os dois ao mesmo tempo, não dava, né, era praticamente impossível, né, seguir com os dois ao mesmo tempo. Então, eu decidi tirar um sabático e fazer o mestrado em Reading, né, na Inglaterra. É, que é um dos grandes centros, né, que a gente tem, né, de ensino de tipografia. Mas a minha busca pessoal era, durante esse ano, descobrir se eu queria virar type designer integral ou não. E chegou no final do ano, eu descobri que, na verdade, eu não queria ser nenhum dos dois. E foi, eu demorei, demorei, né, pra amadurecer essa ideia, mas eu vi que tinha um gap no mercado que era entre os type designers e os designers. Que designer dificilmente sabia como utilizar as fontes e tinha também o type designer, tem muitos que acabam não trabalhando como designer previamente. Então, acaba que ficam, eu senti um gap no discurso, que era, os dois queriam fazer produtos que seriam interessantes pra outra ponta, mas eles, às vezes, sofriam um pouco na integração, né, nessa conversa. E eu falei, olha, eu posso ser essa ponte. Eu posso ser, justamente, cumprir essa função de ser uma conversa entre type designers, transitar, né, entre esses dois universos. E foi o que eu fiz, eu acabei virando consultor, né, de tipografia e design cross-mídia, que também foi uma coisa que eu acabei focando, desde Redding, eu percebia já o quanto que os produtos não eram só mais impressos ou nem eram só digital. Era uma coisa que já começava a transitar pra todas as mídias. E aí eu acabei até, minha pesquisa em Redding foi em cima desse, transitando sobre esse cenário de design cross-mídia e qual que era o papel da tipografia dentro desse cenário. A gente vai voltar nisso. A gente vai voltar nesse ponto mais pra frente. E você começa a atuar, né, você volta de lá com essa reflexão de, cara, tem essa oportunidade, né, inclusive na abril as pessoas iam te consultar sobre as decisões tipográficas e tudo mais. E você volta com essa perspectiva, essa postura de consultor tipográfico, de ajudar essa galera e já é convidado pra implementar a edição brasileira da GQ, né. E como é que foi essa, já, né, voltar com essa perspectiva de ser consultor de type e já ter que implantar um super título global aqui no Brasil? É, foi até uma loucura, porque eu acabei me programando quando eu voltei de Redding, de demorar talvez uns dois anos pra conseguir fazer essa função, né, o papel do consultor dar certo. E acabou que três meses depois eu já tava em projetos. Antes até da GQ eu fiz um jornal, né, a implantação do Diário de São Paulo, né, que foi uma implantação de projeto gráfico. E depois eu fui, apareceu a GQ. A GQ foi um caso interessante porque era justamente como você falou, né, um título global que estava vindo pro Brasil, né, então tinha toda essa expectativa, né, de como seria a implantação. A revista já tinha, já estava em 17 países naquele momento, cada um com a sua linguagem gráfica. Então tinha, a primeira coisa foi uma decisão se faríamos ou não um projeto gráfico específico pra versão brasileira. E após, eu vou dizer, uma semana de discussão, porque eu cheguei em dezembro, o título foi implantado em fevereiro, então em fevereiro já tava indo pra banca. Então a decisão teve que ser muito rápida. A gente acabou optando por fazer um projeto gráfico nacional, né, uma versão brasileira. E, é claro, a dificuldade era essa, assim, a linguagem gráfica tinha que ser brasileira, mas ao mesmo tempo um título internacional. Então a gente tentou transitar, né, entre essas duas situações. Mas acho que a gente foi feliz com o resultado, a gente conseguiu, acho que, fazer uma revista que não parecia com as outras que estavam no mercado nacional. Só que também não era simplesmente uma cópia da versão americana ou da versão britânica, por exemplo. A gente termina isso, assumiu o cargo de diretor de tipografia na Agência África, que é um capítulo muito especial, né, acho que inclusive pra comunidade, né, de ter alguém que vai pra universo, né, uma área que não é tão próxima do design, né, mas que tem uma força, uma capacidade de decisão tipográfica muito grande. E lá, é muito interessante porque você teve contato com vários diretores de arte, né, de vários níveis também. E eu, na verdade, vou aproveitar isso pra engatar uma pergunta mais ampla, que seria, como é que você vê, de uma forma mais panorâmica, a questão do uso de fontes, desse pessoal usando fontes? É, foi uma guinada muito grande na minha carreira. Depois disso, uns 12, 13 anos dedicado ao design editorial, de repente, parei numa agência de publicidade. É uma coisa que eu não imaginava, né, que isso viria a acontecer. E, mas, realmente, foi uma experiência muito rica, porque é uma das maiores agências do Brasil. E eu tive a chance de trabalhar, por exemplo, com uma equipe muito extensa, uma equipe muito grande. Eram 70 diretores de artes e redatores. Então, é praticamente uma, quase várias empresas numa só, né. E acabou que tinha, cada uma, claro, cada um trabalhava com uma conta diferente. Então, a África tem essa característica, né, de ter um diretor de criação pra cada conta que a agência tem. Então, era cada, era a chance de trabalhar discursos diferentes pra cada projeto. Então, foi realmente uma experiência. Eu fiquei dois anos, né, na agência África como diretor de tipografia. E foi interessante que, realmente, o dono da agência, assim, até agradeço, né, a chance do Sérgio Gordilho, né, que foi o dono da agência, que foi ele que me chamou pessoalmente pra fazer parte desse projeto. Que ele sentiu a necessidade de olhar melhor pra tipografia na publicidade em geral. Não era nem na agência África. Ele percebeu, né, por ter uma experiência muito grande na área, que o mercado inteiro tava muito focado nas imagens. Então, tava se perdendo no discurso a questão do uso da tipografia. Então, uma das premissas era essa. Falar, olha, vem pra cá, vamos ajudar a gente a começar a olhar como recursos tipográficos também, como um recurso de linguagem. Sim, sim. Então, foi realmente assim, foram dois anos sensacionais, que até culminaram, né, com a tipografia do UOL, né, que foi um projeto que eu pude executar também, né, que grande parte do tempo eu ficava em pesquisa. Sim. Até, pra mim, no começo, foi até estranho passar metade do meu dia pesquisando coisas na internet. Não tava acostumado a fazer isso de madrugada, por conta própria, né, e de repente essa era a minha função. Era uma situação até de trazer novos talentos, era encontrar fontes novas, que é antes que todo mundo, né, que na publicidade você tem que tá antes, é uma das grandes questões. Trazer, às vezes, calígrafos interessantes também pra trabalhar com todos os clientes que tem na agência. Então, eu tinha que ficar, era quase um headhunt assim mesmo, né, eu tinha que ficar caçando coisas legais antes que a concorrência usasse. Lá, então, você tinha, né, se deparava por algum motivo, não sei também, mas alunos, né, estudantes de design acabam talvez tendo uma, talvez uma propensão, acabam desenvolvendo, né, um interesse maior por type, pelo uso de fontes e tal, talvez um pouco maior do que os diretores de arte, de agência, que tem que pesquisar uma série de outras coisas e inclusive pensar as grandes ideias e como é que aquilo vai se executar muito além dos limites da mídia em si. Mas lá você, né, você falou, poxa, fez uma palestra quase que introdutória, né, quase que uma introdução ao uso de fontes, uma introdução à tipografia, que é uma, não só lá, mas em vários outros lugares também, uma deficiência de formação, de instrução, né. Quais, quais outras, digamos assim, quais outros desafios você vê em várias outras áreas em relação ao domínio de fontes? A grande questão que ainda é, que é a questão pra vida inteira, né, que é pra quem tem 30 anos de carreira, sofre do mesmo jeito, que é que fonte eu escolho pra cada projeto. Porque, realmente, não é a ciência exata, não existe a fonte certa, né, pra, aquela certa pra aquele projeto, porque existe sim fontes que atendem briefings. E isso é uma coisa que eu acredito muito, você tem que pensar no teu briefing e o que que você precisa resolver. E quando você olha pro briefing, aí você percebe que cada área do design tem uma especificidade muito grande. Então é muito diferente você escolher uma fonte pra uma revista de uma fonte pra uma embalagem. As demandas são outras, inclusive tecnológicas, né. Quando você vai com a questão de processo de impressão, legibilidade, muda tudo. Projetos de centralização, mesma coisa, de interfaces, nem se fala também. Daí você entra até questões técnicas da tipografia, como o hinting. Então você tem um universo, uma gama muito grande, e que realmente não dá pra você dominar todas essas áreas no uso da tipografia. Vixe, se a gente for pensar, então, resgatar um pouco a questão da escolha das fontes, né. Existem praticamente, digamos, escolha de fontes sob uma perspectiva de encontrar uma linguagem proprietária. Uma linguagem que vai ser percebida como daquele cliente, daquela marca e tudo mais. A gente teria aí três grandes grupos de escolhas tipográficas. A gente tem as fontes de mercado, a gente tem fontes que são customizadas, que aí sim são a grande propriedade. Ou a gente tem, no extremo máximo, decisões de lettering. Inclusive fazer soluções de lettering que parecem fontes. Que é uma saída muito comum, uma ferramenta muito comum do mercado publicitário. Fala um pouquinho sobre como essas decisões influenciam essa questão da linguagem proprietária. E talvez pontos interessantes a considerar em relação a cada um deles. Olha, acho que é interessante que até uns 15 anos atrás, dá pra afirmar que as decisões geralmente eram tomadas por questão, claro, financeira, né, de ordem econômica. Em que cada empresa sempre buscou um uso tipográfico diferenciado, porém, não eram todas que tinham a condição de fazer uma fonte proprietária. E algumas também nem tinham o desejo de fazer. É o que a gente falava também da formação do designer, né, que o primeiro designer precisa saber que aquilo é importante. Só que chegou um ponto em que você tinha produtos que eram praticamente só pra uso impresso. Então você tinha decisões. Ou você usava uma fonte que era de retail, né, uma fonte de varejo, que você via licenças, quantas máquinas você precisava utilizar. E fazia conta pra você ver qual tipografia você ia escolher. E, claro, sempre na busca por algo mais proprietário, as empresas sempre também sondavam a questão de como fazer uma fonte por encomenda. As grandes corporações tinham condição de fazer. Era uma conta que era fácil, porque as grandes corporações tinham muitas máquinas. Então na hora de você fazer uma escolha tipográfica pra 5 máquinas, ou pra 500, tem uma grande diferença. E o que acabou, isso também motivou as empresas a focarem em fontes proprietárias. E aí chegou as obfontes e bagunçou tudo. Uma coisa que realmente é um mercado novo, um novo jeito de comercializar tipografias. E acabou que esse mercado começou a optar por fazer licenças não por máquina, porque você não tinha como controlar mais, mas começou a utilizar por número de page views. E aí meio que virou o jogo. Antes as empresas que eram as grandes corporações que usavam 500 máquinas, consequentemente eram as empresas que tinham mais acesso na web. Só que daí essa conta, de repente, começou a ficar muito cara. Porque você pagar uma licença de uso pra um site que tem 1 milhão de page views por mês, fica muito mais caro do que um que tem 10 mil. Ou um blog pessoal, por exemplo. E aí isso eu vejo que nos últimos anos, principalmente os 5 anos pra cá, deu uma mudada no mercado, que a gente começou a ver, acho que foi um boom de fontes por encomenda, que foram motivadas por conta da web. Por necessidade, não é porque as empresas queriam, no primeiro momento. Mas eles começaram a fazer uma conta e viram que era mais barato você fazer uma fonte por encomenda do que eles iam ficar pagando licença de uso por décadas. Eu cito até o exemplo da fonte do Wall, que eu fiz na África. O projeto nasceu daí. A ideia do cliente era utilizar uma fonte como webfonte, uma fonte de varejo. Então, eu orsei pra eles a conta que ficaria se fosse no MyFontes lá e vendo quantos page views que eles tinham. Era uma conta astronômica. Chegou, inclusive, ao ponto que não dava pra fazer orçamento online. Eu tive que entrar em contato e eles me mandaram orçamento depois por e-mail. Então, chegou um ponto que, pra um grande player como esse do mercado, não fazia sentido pra ele usar uma fonte de retail pra web. Então, pra eles, foi uma escolha óbvia. Vamos fazer a nossa. É uma coisa que, em anos, em dois, três anos, você amortiza esse preço e você, de quebra, tem uma fonte de proprietária. Então, eu vejo que esse cenário tá mudando cada vez mais. A gente vê empresas não tão grandes como o Wall, mas empresas também de médio porte também estão indo pra esse caminho. E isso é bom pra todo mundo. Eu acho que, como linguagem, a gente consegue ter cada vez mais as empresas usarem tipografia como linguagem. Quando a gente fala de web, que hoje 90% do conteúdo que a gente acessa é digital. Então, também é só uma coisa que tem que ser levada em conta. E aí, no extremo, da ponta da customização, você tem o que é uma prática em alguns mercados, talvez mais forte em embalagem, certamente muito forte em propaganda, que é ter um lettering, que é uma solução totalmente customizada, muitas vezes caligráfica, emulando penas caligráficas, mas não necessariamente. Como é que você via isso no mercado de propaganda? É interessante porque, realmente, a publicidade, como eu tava falando anteriormente, eles sempre buscaram a questão de dar uma ênfase na imagem e não no texto. Então, até o uso do lettering, pra mim, também vem daí, que é de transformar até o texto em ilustração. Fazer ele ter, às vezes, você ter um anúncio de página dupla, que você ter o anúncio que a gente chama all type, o anúncio inteiro tipográfico. Se você fizer com um lettering super elaborado, ele vira uma imagem. Então, acho que vem já dessa herança de valorização da imagem. E o que eu vejo, nos últimos anos, tem aumentado bastante o desejo deles de transformar isso em fontes. Eu já fui várias vezes, já comissionado pra mandar orçamento pra projetos dessa natureza e esse ainda tem um gap no mercado. Geralmente, eles não entendem a diferença de você fazer um lettering, que é algo que é único, ele é feito pra ser único e a beleza, justamente, vem de ser único. E de transformar isso num sistema, que é a tipografia, que não passa de um sistema. Então, na hora que você coloca isso num sistema, ele precisa ser muito bem elaborado pra ele não parecer, não ficar, tipo, mecânico. Então, esse é o grande desafio. Você fazer fonte lettering que ela não pareça que foi feita no computador, é o grande desafio. E é uma conta curiosa, né? Porque é um esforço tão grande pelo lado de desenho de fonte, que, às vezes, realmente vale a pena você considerar. Falar, olha, então são 15 artes, 12 artes. De repente, comissiona um calígrafo, um ilustrador. Porque fazer isso como sistema tipográfico, talvez a conta não feche. Talvez fique um investimento muito grande, demore muito tempo. Exatamente. Primeiro, bem que vocês estão nesse quesito, que é o tempo. Que a gente publicidade é tudo pra ontem. E o que sofria, geralmente, não era nem a questão financeira, mas era a questão do tempo pra executar aquilo. Porque, realmente, pra você fazer um lettering funcionar bem em fonte, você tem que ter um monte de caracteres alternativos. É a grande questão, né? Pra você emular como se fosse feito à mão. E isso leva tempo. Por mais que você tenha uma equipe grande, leva tempo pra produzir isso. E aí, sempre, daí essa conta não fecha. Porque você chega num ponto que você tem... Às vezes, vale mais a pena você botar lá uma algema num calígrafo e botar ali um mês trabalhando do seu lado. E ele vai produzir todas as tuas peças que você precisa. Do que você ter uma fonte que você, eventualmente, se você precisar mudar, você vai ter essa chance de fazer algo diferente, né? Então, ainda, acho que parte um pouco do desejo, pelo menos a minha percepção, dos diretores de arte e diretores de criação de agência, de querer fazer essa coisa. Eles querem estar no controle do uso tipográfico, né? Do uso do lettering. Só que, como não tem essa habilidade, então, eles esperam que essa fonte vai resolver isso. Só que daí é quase que é... É quase o ovo e a galinha. Porque se você não tem o olho treinado pra tipografia, você não... Por mais que você tenha uma fonte que tenha todos esses recursos open type, que a gente tem isso no varejo. Sim. A gente tem um monte de fonte muito boa, script. Só que, na hora de utilizar, se a pessoa não sabe nem como ativar esses recursos, não adianta ter esses recursos na fonte, né? Então, acho que ainda tem esse gap no mercado, né? Sim. Antes de falar de open type, eu queria tocar em um outro ponto que é interessante também, de encontrar uma linguagem proprietária usando as fontes que estão no varejo, tanto de um jeito original ou realmente pesquisando e sendo um dos primeiros a usar os novos lançamentos, e você tem um caso fantástico na placar exatamente disso, de usar uma fonte que tinha acabado de ser lançada e... Na verdade, eu vou deixar você contar, que vai ser melhor do que eu falar. Então, foi... Quando eu comecei a trabalhar com consultor, eu não imaginava que tinha... É quase um mercado underground de você ter de teste de fontes e de conversas, né? Sobre direcionamento de novos projetos. O que a gente tem hoje, muitos type designers, que é claro, eles também querem saber o que os designers querem. Daí volta pro começo daquela conversa de ser uma ponte entre essas duas pontas, né? E o que eu percebi é que tem muitas empresas, muitas type founders, que, por exemplo, enviam fontes em desenvolvimento, pra algumas pessoas chaves, que eles consideram que são importantes, primeiro, pra ter feedback, e segundo, pra você também ter a chance de você ter um uso... Um uso inicial do seu projeto, mesmo antes a fonte tá no mercado. E isso é uma... Quando eu descobri isso, foi pra mim... Mudou totalmente a minha percepção. Hoje eu faço parte, né? Da... Desse mercado underground, né? Que tem várias type founders que me mandam as fontes que estão em desenvolvimento. E é muito interessante, porque, é claro, eu consigo ver as tendências, né? Do que estão os novos projetos. E é legal de ver também que, em muitos casos, quando você não tem, às vezes, nem o aporte de você fazer uma fonte de encomenda do zero, você, às vezes, tem a chance de você ter uma fonte dessa, né? Que seria de varejo, mas você consegue ela ter exclusiva por um determinado período. A gente vê isso no universo de publicações. As revistas utilizam com cada vez mais frequência fontes que são proprietárias, que você olha e fala, olha, a revista Squire, por exemplo, a GQ, a Americana, a Wired também, né? Sempre tem fonte por encomenda. E você fala, pô, mas como que os caras conseguem, né? Como eles conseguem. Como eles conseguem ter fontes muito interessantes e fontes por encomenda a todo momento, né? E aí você vê que, em vários desses casos, não é que ela foi feita por encomenda. Só que era um desses casos, onde o type designer mostrou um trabalho no desenvolvimento. Porque, é claro, você está mudando o projeto gráfico, vai de encontro esteticamente com as novas tendências, né? E eles acabam conversando com o type designer e transformam esse projeto em exclusivo. Então, por isso que você vê, tipo, várias empresas que, quando você vê a fonte, ela fica três anos, geralmente, ao período médio, né? Que publicações usam por encomenda. E aí, só depois que ela vai para o varejo, né? Então, é uma prática que tem aumentado bastante. Acho que vale mais... Também, ela depende do diálogo entre os designers e os type designers. Também tem gente que não tem medo de falar, né? Tipo, gente, falem com o Gus, falem com a do Wilson, que realmente não tem esse... São pessoas como a gente também, né? Sim, sim. E que também estão ávidos por ver que jeito que os designers querem utilizar fontes em seus projetos, né? Então, acho que com esse diálogo, todo mundo ganha. Acho que realmente está... E esse... E, digamos, essa prática tem melhorado para todo mundo. Os type designers começam a entender melhor o que os designers precisam. E os designers começam a ter fontes que são mais adequadas para os seus projetos também. Sim. E volta no case da Placar. Exatamente. Falei de tudo, não falou de tudo, não falou de tudo. Então, o case da Placar foi que eu... Em 2013, eu redesenhei a revista. Depois de sete anos que eu saí da publicação, eu fui chamado para redesenhar o projeto gráfico. E aconteceu, nesse caso, o que acontece com todos os outros projetos para os quais eu sou chamado. As pessoas sempre esperam um uso tipográfico diferente. Seja um convite de casamento, um flyer, qualquer coisa. Eles esperam que, sei lá, que eu vou fazer mágica, mas que a tipografia vai desempenhar um papel importante. E, claro, isso para mim é gratificante, né? Porque, na verdade, é quase uma recompensa da carreira que, realmente, eu me direcionei para fazer a tipografia ter um papel fundamental. E aí, no caso da Placar, eu... A primeira coisa que eu comecei a pesquisar foi, é claro, né? As escolhas tipográficas que eu ia fazer para a publicação. E eu tive a chance, por ter esse acesso exclusivo, né? A fontes em desenvolvimento, eu tive a felicidade de conseguir usar três fontes que tinham acabado de ser lançadas no mercado. Na verdade, quando eu estava testando antes de ser lançado no mercado, só que, no momento que o projeto foi para a rua, as fontes tinham acabado de ser lançadas. Então, não foi por encomenda, mas eu tive a chance de pegar três fontes que eram recém-lançamentos numa publicação que estava sendo redesenhada. E a grande vantagem é, claro, no editorial, quem faz primeiro, não importa se é proprietário ou não, você tem uma vantagem, porque o leitor não sabe dessas coisas, né? O leitor, ele só vê. Se a Placar tiver uma fonte, no mês seguinte um concorrente usa a mesma, ele vai falar, pô, o cara copiou a fonte da Placar, né? O interessante é que esse concorrente não necessariamente é do mesmo nicho da revista, né? Exatamente. É simplesmente porque o cara pode ler a Placar e, como aconteceu, o cara pode ler uma outra revista também. Uma outra revista, né? Então, foi o que acabou acontecendo nesse projeto. Eu utilizei uma das três, era a fonte que era Heron Sans, é uma fonte de fonte Biru, e que ela era a fonte que foi desenhada inicialmente para a Men's Health americana. A revista Men's Health, ela tem também em vários países do mundo, inclusive no Brasil, na própria Editora Abril. Então, era uma revista da casa. E eu até sondei na época a revista Men's Health brasileira e eu vi, ó, eles não estão usando a Heron Sans. Que a Heron era isso, ela foi feita por três anos para a revista americana e tinha acabado de ir para o varejo. Eu vi que eles não estavam utilizando, eu falei, olha, não sei porquê, mas eu vou usar, né? Eu achei que cabia muito bem para o meu projeto. E o que acabou acontecendo foi que eu utilizei ela no projeto. Quando foi do momento de reformular a Men's Health brasileira, eles chegaram à conclusão que não dava para usar a Heron Sans, porque parecia que estava usando a mesma fonte, que parecia uma cópia da placar. Então, eles acabaram optando por outra fonte, se vocês acharem hoje, até é uma fonte que é similar, mas eles não utilizaram a mesma para evitar essa associação com a placar. E daí, essa relação é importante, de você estar não só mapeando o mercado, entendendo os novos lançamentos, lançamentos significativos, né? Dessas grandes, essas fundas importantes. E quem sabe o acesso a essa elite que recebe os projetos em desenvolvimento. Eu tive uma situação até, de uma fonte que foi, também a questão do mercado publicitário. Uma vez eu utilizei uma fonte do, acho que era do Dino dos Santos, que era inteira montada, com vários pesos numa fonte só, e todas com o Stalist X7. Você só acessava as versões diferentes com o Stalist X7. Só que em publicidade, infelizmente, você faz todos os layouts em Photoshop. Você não usa em Design e Illustrator para fazer layout. E no Photoshop, você não acessa o Stalist X7. Então, eu tive que dar esse feedback para ele. Eu disse, olha, essa tipografia aqui, você só lançou desse jeito, eu não consigo usar em agência de publicidade. Você tocou num ponto muito importante dessas OpenType Features, que é o que cada software absorve de recurso, oferece de recurso. Mas fala um pouquinho da importância do designer saber desses recursos, que eles existem, e como conhecer o que cada fonte tem. Então, aí eu acho que tem um ganho muito grande do Type Specimen, que antes ele se cumpria a função, basicamente, de você ver a fonte em uso, no uso em offset, principalmente. Hoje, ganhou uma dimensão muito maior, que ele virou praticamente um manual de uso. Sim. E o grande desafio, acho que é, o desafio que vocês têm no dia a dia, que é justamente de como lidar com o manual de uso, que todo mundo odeia usar o manual de instrução. Sim. Então, é qualquer pessoa. Você sai, por mais complexo que seja o produto que você compra, você não quer olhar o manual de instrução. Então, com fontes, é o grande desafio, né? Como fazer as pessoas olharem para esse produto, e, realmente, você conseguir acessar as variações que a fonte tem dentro desse manual. Então, eu acho que tem tido um ganho muito grande quem conseguiu transformar o Type Specimen num manual que você está consumindo o manual sem perceber. Sim. Então, você tem páginas onde você mostra o recurso e, geralmente, vem uma legendinha, né? Então, a princípio, esse recurso, se você ativar o Installink 7.2, isso vai aparecer, né? Então, eu acho que, primeiro, o difícil é fazer a pessoa olhar esse PDF, né? Que, geralmente, vem com a fonte. Mas, eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas ainda não sabem o que OpenType pode fazer. A gente está falando de 15 anos de ter essa tecnologia. Sim. E as pessoas ainda não sabem o básico. Então, eu acho que... E é assim, tem que correr atrás. Acho que o designer, assim, a dica que eu dou, é correr atrás. Veja o que OpenType pode... Tem vários manuais na internet, né? Que se propõe a mostrar quais são as variações, né? Porque os Types Designers estão fazendo as tipografias contendo esses recursos. E é até uma questão. Se as pessoas não acessam, é um tempo que foi despendido para isso, que as pessoas não estão acessando, o produto vai ficando mais caro. Então, em alguns casos, a tendência até é que os Types Designers parem de fazer alguns recursos. Sim. Porque ninguém está percebendo isso como um diferencial. Mas, falando um pouco mais a fundo de OpenType, né? Recentemente, houve o lançamento de uma nova especificação de OpenType, né? Que envolve Google, envolve Apple, envolve Microsoft, envolve Adobe, quer dizer, envolve os grandes desenvolvedores, né? Você estava presente nesse lançamento. Fala um pouquinho do que foi esse lançamento e de como ele chega no usuário. Esse lançamento foi no congresso da TIPI desse ano, em Varsóvia. Meses antes do evento, a gente já tinha esse bafafado, o que seria, o que teria um grande lançamento. A gente não sabia do que era, né? E aí, quando chegamos no evento, foi o anúncio do formato novo do OpenType, o 1.8, a nova especificação de OpenType, que foi uma junção. A Microsoft puxou essa empreitada de você melhorar o uso de recursos OpenType. E lá, durante o evento, foi apresentado pelo Peter Constable, que é o diretor de engenharia da Microsoft. Foi o que começou essa iniciativa, né? Juntou os quatro grandes players de tecnologia do mercado. Primeiro, ele conversou com a Apple, foi a primeira empresa que ele conversou. Depois, conversou com o Google também, que, por incrível que pareça, já estava pensando uma solução similar para os produtos deles. E juntou o Adobe também, que são os quatro grandes players, né? Que envolvem o uso de OpenType, para essa nova especificação, né? Onde, basicamente, já chamaram de variable fonts, ou fontes variáveis, né? A gente está ainda tentando ver uma terminologia para o português. Onde, basicamente, as fontes, elas começam a ser mais responsivas. Então, quando a gente fala de novo que o mercado, hoje, 90% do conteúdo que a gente acessa é digital, faz muito sentido você pensar em melhorar o desempenho das web fontes. Então, essa é a primeira premissa. Hoje, ainda sofre com a questão de, nas web fontes, o peso do arquivo. Então, por exemplo, cada fonte, explicando rapidamente como funciona, é um cache que vai para o usuário quando ele acessa aquele site. O arquivo da fonte, ele fica instalado temporariamente na sua máquina. Então, esse arquivo, se tiver um mega, pesa. Pesa. Então, é uma coisa, se você está principalmente no mobile, também, pela primeira vez na curva, as pessoas acessam mais mobile do que desktop. E aí, para mim, foi essa grande coisa que motivou essas empresas a se juntarem para oferecer um novo formato. Que ele, enfim, vou falar um pouco mais sobre o que faz, mas, principalmente, tem uma redução significativa do tamanho do arquivo. Eles mostraram lá na apresentação, parecia o Steve Jobs apresentando lá na conferência da Apple, onde que eles fizeram um teste lá com uma fonte que tinha 7 ou 8 pesos, onde que originalmente pesava 700kbytes e na compressão virou 150kbytes. Todas elas, porque elas ficaram todas num arquivo só, né? Esse é a questão do variable fonts. É um arquivo só que você engloba todas as variações tipográficas. E essa questão sozinha já é uma grande motivação para o mercado. Para mim, foi para isso que eles começaram a se mobilizar. Porque hoje, você pega principalmente a Microsoft e você pega a Google ou Google e Adobe são os principais a oferecer um serviço de você usar web fontes no desktop. Então, você tem lá o Typekit, né? Utilizando a Adobe que você utiliza as fontes que vêm lá. E isso, imagina, você reduzir o tamanho de banda, né? De armazenamento desses arquivos é significativa essa mudança. Então, para eles, eles conseguiram agora economizar um monte de espaço de servidor. E, é claro, o bom para o lado da comunidade, né? Também dos designers é que veio junto com isso uma série de benefícios. E, de novo, a gente está falando de escolhas. É a questão de você poder optar por um recurso tipográfico ou outro numa escolha tipográfica. E, pela primeira vez, acho que para mim, pessoalmente, a grande vantagem vai ser a questão do optical sizes. que é que as fontes de metal traziam essa solução de você ter uma fonte que era desenhada para corpo 12 e para corpo 72. O desenho era completamente diferente. Você pega a Garamano, por exemplo, eram soluções completamente diferentes que, na verdade, era um problema tecnológico ter que fazer uma matriz para cada tamanho. Só que, por outro lado, você resolvia a questão de fazer um desenho que funcionava melhor para cada tamanho. Sim. Então, isso historicamente existia no tipo de metal e se perdeu quando virou a fonte digital. Sim. Virou um arquivo escalonável, você utiliza um só. Sim. E aí, com isso, se perdeu nessa questão de você ter soluções que são mais apropriadas para cada tamanho. Então, por exemplo, o formato optical size, esse recurso, o open type, sempre esteve lá. Faz 20 anos que já existe. Só que eu mesmo não sei dizer que fontes de mercado que tem isso. Sim, são pouquíssimas. Você tem essa conta do dedo, quantas fontes que tem que trazem essa solução. Geralmente, o que eles fazem, eles colocam a fonte com pesos separados. Eles lançam a fonte a essa é corpo 12, essa é corpo 26, 32, 72. Então, isso é uma coisa que daí de novo, a gente fala de formação dos designers, que em muitos casos ele não sabe o que faz uma boa fonte para uma legenda. Ou ele não sabe, por incrível que pareça, eu já vi muitos designers muito experientes que não sabiam perceber diferenças de tipografia display para tipografia texto. Então, se você tem tudo dentro de um arquivo só, você está controlando a saída desse material. Nem que a pessoa queira, ela não vai conseguir usar uma fonte display em tamanho de texto. Então, acho que para mim, acho que é encorajador ver o mercado, as possibilidades que podem ter dentro de uso. Só que é claro, vai depender dos dois, das duas pontas. Vai depender dos designers e depender dos type designers fazer. E eu garanto que eu vou estar lá tentando amarrar essas duas pontas. Vamos ver o que sai disso. Inclusive, é uma questão curiosa de tendência, que é o que vai acontecer em breve, mas é uma coisa que você já tinha pesquisado lá no seu mestrado em Reading, que é olhar a experiência da leitura através dos mais diversos devices, seja impressos, seja em tela, em computador, seja em tablet, seja em smartphones. Talvez agora você consiga implementar a sua tese. colocar em prática. É, que foi justamente, a tese minha em Reading foi justamente o uso de tipografia em projetos cross-mídia. Então, geralmente, o que dava para se esperar de uso de fontes em cada plataforma. E eu comecei a tentar justamente devagar sobre o que era possível, o que viria daqui para frente. Acabou que uma dessas investigações se concretizou na minha fonte de Reading, a fonte chama Quartzo, que ainda não foi lançada. Mas é uma fonte que justamente eu busquei explorar melhores práticas de uso de design editorial. Eu falei, olha, eu quero aproveitar as duas pontas. Desenho fontes e trabalho com a experiência que eu tenho como diretor de arte. O que que sai daqui? O que que eu consigo melhorar a vida dos dois? E aí, uma das coisas foi uma investigação no uso de gráficos. Gráficos de barra, gráficos de pizza. Que é uma coisa que no editorial começou cada vez mais a ter uma demanda por um uso diferenciado de gráficos. Eu lembro que na época, principalmente na Info, em 2005, 2008, quando eu fiquei na revista, que começou a realmente a ter um uso muito grande de matérias que eram para o impresso migrarem para o site da revista. E aí, o que acontecia? Várias matérias eram tabelas que tinham gráficos contando o desempenho de hardware. Você tinha lá, você fazia um design totalmente característico para aquilo. Na hora que você transpunha isso para a web, você tinha que transformar em JPEG ou PNG. Era a única saída. E a gente sabe, conteúdo que você não consegue ser lido pelo Google Analytics, o Google Search, é conteúdo morto. Então, eu comecei a pensar que jeito que eu consigo melhorar isso. E aí, a partir disso, veio uma solução de criar gráficos de barra dentro das fontes. Então, minha investigação pessoal no Red foi isso. Em vez de pensar, até a minha fonte nem tem itálico. Porque em vez de desenhar o itálico, eu preferi desenhar isso. que era um recurso que era meio que você tinha que distorcer o uso inicial dos recursos OpenType. Mas eu consegui fazer que você digite a porcentagem, qualquer porcentagem que você quiser, e você instantaneamente aparece um gráfico. Então, você tem a materialização em gráfico de barras. E essa foi uma investigação pessoal. Eu acho que essa prática, de a gente começar, agora a gente está invertendo o jogo. A gente começa a pensar em problemas de design e tentar ver como que a tipografia, como a OpenType principalmente, pode entregar. Eu fiz até uma palestra, foi em 2013, na Typecom em Portland, que eu fiz justamente uma palestra sobre isso, sobre essas novas possibilidades criativas com OpenType. E uma das grandes perguntas que eu jogava para a plateia era justamente essa questão que agora o design na web é controlado pelos usuários. Não é mais um designer que está por trás daquilo. É claro, o designer é o que faz todos os templates, todas as variações. O trabalho aumentou, na verdade, ao invés de diminuir. Porém, você não controla as instâncias. E não controlando as instâncias, não faz mais sentido você ter instâncias de tipografias. E quando eu falo instâncias, não faz mais sentido ter regular, semi-bold, extra-bold, ou condensas de regular e extra-condensas. Talvez isso tudo esteja num arquivo só e faça mais sentido o usuário ter um melhor rendimento de texto sem ele fazer nada. Acho que essa é a grande questão que veio com o variable fonts, que é realmente uma mudança de cenário que vai ser, em 2016, vai ficar marcado por isso. Só que agora tem todo esse trabalho do mercado. O mercado precisa se adaptar a isso também. Se a gente falava no open type básico, do antigo, de você fazer variações de estilo de uma letra, de ter o A, de single story, double story, já era uma grande inovação e isso já trazia um custo, agora nessa nova variação vai trazer um custo grande também. Então depende das duas pontas entenderem que isso é viável e é o mercado que vai ditar, o quanto que a gente vai conseguir tirar proveito disso. Teve inclusive uma discussão quase de futurologia no fórum especializado de um pessoal quase apostando, eu acho que é 2017, eu acho que é 2018, você põe os seus 10 centavos aí. Eu diria assim, se for acompanhado do que foi o open type antes, eu acho que o ano que vem a gente já vai começar a ver fontes que trazem esse recurso, até que, por exemplo, o Chrome já está suportando. Então já está, se você quiser hoje colocar esse recurso, já está na especificação do Chrome para funcionar. No Windows, na próxima versão do Windows, o Windows 10 anos, que eles estão chamando lá de aniversário, já vai suportar também o formato, porém dentro do Windows são as fontes proprietárias deles, a gente não vai ter, a gente não vai conseguir ter uma atuação nesse mercado, porém, o que eu acredito que vai demorar uns 4 a 5 anos para a gente começar a ver boas fontes que fazem o recurso disso. Quando eu digo boas fontes, são fontes que realmente atendam a uma demanda, porque primeiramente, a gente está descobrindo a demanda agora também e é quase teste A-B, a gente vai descobrir o que funciona ou não por tentativa e erro. a gente vai descobrir, então, minha aposta vai ser isso, no ano que vem vai começar a aparecer fontes que tragam esse recurso, a gente já vai ter fontes que vão aparecer aí com 500 variações de estilo, mas o que eu vejo é que, de novo, vai acontecer o que aconteceu com o OpenType inicialmente, a gente vai ter uma transposição de fontes que não foram feitas para essa tecnologia, que vão tentar tirar um bom uso dessa nova tecnologia, só que não vai resolver, porque é isso, é briefing, elas não foram feitas para esse briefing novo, as demandas de web mesmo são novas, cada ano, a gente fala design responsivo, se eu falasse isso há três anos atrás, ninguém ia saber o que era isso, então, acaba que isso está mudando com o tempo, porque eu acho que ainda, infelizmente, a gente está no momento que agora as pessoas estão se acostumando com os recursos básicos do OpenType, então, a gente está ainda vivendo essa infância, digamos, do OpenType, mas é claro, a gente não pode parar no tempo, acho que essas iniciativas, às vezes, elas demoram anos realmente para vingar, mas eu acho que essa veio para ficar, acho que cada um vai fazer o seu uso de uma forma diferente, mas vai ser bom para todo mundo. Cenas do próximo capítulo, pode me contar daqui a alguns anos. Cristian, queria te agradecer, cara, pelo tempo, pelo interesse, foi um papo incrível, tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai curtir muito, e é isso aí, cara, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.